Olá prevencionistas, quero comentar com vocês rapidinho aqui sobre esse frasquinho aqui, mas não é só para falar dele, é o gesto que existe por trás das ações que as pessoas têm. Então esse frasco aqui, ele foi desenvolvido, vocês vão ver o vídeo agora rapidinho, pelo pessoal da Real Estruturas, Rodrigo lá e equipe, Fernanda. Nós estamos no mês de prevenção de acidentes no trânsito e nós aproveitamos para fazer uma palestra para os nossos trabalhadores sobre os cuidados que tem que ter com os veículos e atenção no trânsito. E aproveitando também os 5S, nós trouxemos essa ideia de manter os veículos limpos e organizados para poder ter uma boa condução. E aproveitando o incêndio do aumento do número de casos da dengue, nós trouxemos essa essência repelente, que é um cheirinho para colocar no carro e também ajudar a prevenir insetos que possam estar picando as pessoas. A fim de que eles possam utilizar e colocar em seus veículos, nas obras e também em suas casas, no veículo particular de cada um. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que aqui está escrita aquela frase que eu sempre falo no final dos vídeos. E eu estava comentando com ele hoje, por incrível que pareça, sobre a eficácia das formas de ensino. Inclusive, vou deixar um card aqui em cima, das formas de aprendizado, de treinamento, as diferenças em treinamento, instrução, entre adestramento. E a gente estava falando sobre isso. E quando a gente comentou sobre você aparecer num vídeo, fazer parte de um vídeo, como isso muda, a aderência ao aprendizado é muito maior. Então, agradecer aí o pessoal da Real Estruturas, o Rodrigo, a equipe, Fernanda. Eu fiquei muito feliz, até emocionado, quando eu vi que nesse frasquinho que eles desenvolveram, nesse maio amarelo, e pensando também na luta contra a dengue, né, que já começou, eles colocaram a frase aqui, segurança é assim que se faz e nós fazemos. Beleza? Até o próximo vídeo. Segurança é assim que se faz e nós fazemos. Obrigado.